Lá vem a Genoveva e hoje ela tá bonita, pessoal. A gente tá no açougue do bairro Novo Horizonte. É a tomada de preços e hoje com o apoio da Genoveva, hein? Olha lá! Ó o cidadão olhando. Já tinha visto a Genoveva, padrão? Agora. Cidadão tá admirado aqui, ó. A Genoveva tá chegando pra fazer compras. A cabra tá elegante, né, padrão? Já foi. E o preço da carne hoje, tá de quanto? R$ 23. R$ 23,00. R$ 23,00 aqui, pessoal. A Genoveva... Gostou, Genoveva? Gostou do preço. A Genoveva só compra onde tá barato, viu? Tá bom. Vai, Genoveva. Olha lá! Essa é a cabra sucesso! A gente tá aqui no Novo Horizonte. Eu acho que ela tá querendo Dudu, hein, pessoal? Bom dia! A Genoveva disse que chupa Dudu, viu? Olha lá! Cadê o dono da Genoveva? Ah, tá ali. Eu acho que ela tá querendo um Dudu, rapaz. Hoje tá quente, temperatura tá elevado. Conhece a Genoveva, padrão? Beleza! O nome dela é Roberta. Roberta? É. O que o senhor conhece como Roberta, né? É Genoveva. Ah, Genoveva. Bonita. Mas tá bonita, né? Tá bonita, tá linda, tá linda. E gordinha? Gordinha, gordinha mesmo. Tá bem tratada, né? Bem tratada. A Genoveva é boa de boca? Tá abafando mesmo. Tá abafando, né? Tá, tá, tá. É sucesso nas redes sociais. Sucesso, sucesso. Parabéns pro dono dela. É verdade. Eu cuido bem dela, né, padrão? Grulha, por verdade. Deixa eu aproveitar aqui e ver o preço da carne, pessoal. Olha o preço da carne, hein? Tá de quanto a carne, padrão? 23. 23 reais aqui, gente. Olha aí, a carne de guisar, né? É isso, não me aguenta. E já tá acabando. Graças a Deus. Quando mata um boi bom é assim, né, irmão? Isso mesmo, é na fila. Não dá pra quem quer. Dá não. Olha aí, gente, tá acabando aqui. E lá vai a Genoveva. Olha a Genoveva. Vamos lá, vamos fazer compras hoje com a Genoveva. É a cabra charmosa. Olha aqui, o dono da Genoveva tá olhando aqui o preço da manga. Tá de quanto, patrão? O quê? O preço da manga. Dois reais a bacia. A bacia. É. Olha só. Será que Genoveva vai gostar do preço, hein? Genoveva é que diz se tá bom ou não o preço, né? Tá bom. Tá ruim, ela vai embora. A bacia é dois reais. Tá bom. Porque eu perguntei a semana passada na feira lá, cada um era um real. E aqui quatro por dois tá saindo cinquenta centavos. Tá bom. Uma curiosidade. Genoveva chupa manga? Não, ela gosta de banana. Banana. É, banana. Pode botar que ela come. Olha, pessoal. E ainda tem uva aqui, né, patrão? Tem. Cadê quantas baciadas de uva? Dois reais. Dois quanto? Dois quanto faz duas bacias por três. Olha só. Ainda faz duas por três, velho. Faz. Olha a bacia aqui de uva, Brasil. Ele diz que faz duas por três. Tá barato demais, viu? E a Genoveva tá aqui, ó. E o cidadão tá fazendo carinho na Genoveva, né, patrão? É, rapaz. Uma coisa interessante, né, rapaz? Olha só Deus mesmo faz coisa dessa. E ela é lá do Brasil inteiro, né? É verdade. Ela tá correndo do Brasil inteiro, essa veinha. Ficou famosa, não foi? É. Meu filho vê lá em São Paulo, José mesmo. Meu filho vê. Meu papai filmado lá. Olha aí, olha aí. E agora ele vai lhe ver ao lado da Genoveva. É, ele tá lá reparando eu lá, olha aí. Essa veinha em todo canto tá filmada. Olha aqui, pessoal. Olha a Genoveva. A Genoveva também. Genoveva é a estrela. E ela tá no Novo Horizonte, né? Hoje, dia 14. Ela veio fazer compras. E a gente vai girando. Fazendo a tomada de preço daqui, né? E também mostrando o dia de compras da Genoveva. Lá vem a cabra. Lá vem ela, viu? Na verdade, não é uma cabra, não. É uma marran, pessoal. É uma marran de cabra. Olha ela. Abre a passarela aí pra Genoveva. A mulher já tá olhando aqui, ó. Tá vendo como ela tá hoje? Olha aí. Ela nos deu ciúme. De vez em quando ela dá uma cabeçada nele. É, com ciúme. Olha isso aí. A mulher perguntando se a Genoveva se dá bem, né? Com a cachorra. Olha aí. Mas se dão bem, né? Se dão bem, mas de vez em quando ela com ciúme dá umas cabeçadas. A Genoveva? Dá umas cabeçadas na cachorra. A parte pra cima dela, né? Era pra cachorra pegar ela, né? Mas não. Ela que dá umas cabeçadas na cachorra. Porque cachorro brinca. Mas quando ela se arreta, ela dá outras cabeçadas. Ela não tem medo não de cachorro, não. Olha lá, pessoal. É meio bravo. A Genoveva é ciumenta. É ciumenta. É ciumenta ela. Tá vendo aí, Ari? A Genoveva é ciumenta, hein? Ela dá cabeçada, pessoal. A gente tá no Novo Horizonte, hoje dia 14. E o pessoal aqui olhando pra Genoveva, rapaz, que é a estrela. Olha, a mulher ficou admirada com a Genoveva. Já conhecia a Genoveva, padrão? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Ela veio fazer compras. E a senhora gosta da Genoveva, né, senhora? Bom dia. Bom dia. É simpática, amarrão de cabra, né? Não é linda, né? É uma coisa mesmo, né? Chama atenção, né? É linda ela. Onde ela passa, todo mundo olha, né? Ela tá toda arrumadinha, ó. Até de máscara. É verdade. Usa máscara, viu? É, pra não pegar a doença, né, não? É verdade. E hoje ela veio fazer compras. Não filmou ela. Estamos filmando aqui, viu? Tá? Não acerto. Olha a Genoveva. Hoje é dia 14, pessoal. É a marrã de cabra, direto do Novo Horizonte, Cupira, Pernambuco. E ela tá fazendo compras hoje, viu? Então, atenção, se ela parar na banca é porque ela gosta do preço. Olha, ela gostou daqui, viu? Ela gostou do preço aqui, viu, patrão? Gostou. Genoveva só para na banca que tá baratinho, ó. É, aqui é barato mesmo. Tá de conta a couve? Um real. Um real, olha aí. Tá vendo aí? Alface. Alface, dois. Dois pontos. Coentro? Coentro, 1,50. Olha, a Genoveva aprovou a banca aqui, viu? Olha a Genoveva. Hoje é dia 14 e a cabra é charmosa, rapaz. Olha lá. A senhora tá fazendo carinho na Genoveva, né? Já tinha visto a Genoveva? Não. Nunca, senhora. E o que achou dela? Linda. Linda, né? Linda de morrer aqui. Olha a Genoveva. Pessoal tá fazendo compras. E a gente tá acompanhando a Genoveva. Genoveva. É sucesso, né, Badrão? É Genoveva, né? É uma riqueza aí, viu? É uma riqueza, né? E vamos lá. Hoje é domingo, hoje é dia 14. É dia de fazer compras. Olha a Genoveva, senhora. Já viu a Genoveva alguma vez, não? Já. Tá charmosa hoje, né? Tá charmosa. Olha lá. Tá toda faceira. Genoveva. É a marran que faz sucesso aqui. Marran de cabra, visual. A senhora chega a estar admirada, né, senhora? Bom dia. É uma coisa essa Genoveva, né? Já tinha visto uma cabra assim, senhora? Vem domingo. Domingo, né? Mas é um sucesso ela aqui, viu? Olha lá. O Averva tá um trocadinho, uma senhora, né? Trocadinho pra ela. Olha, pra ela comprar ração, né? É verdade. É desse jeito. Papai do céu, ele abençoou ele e deu em drogo. Aqui eu vou, nesse ano que eu vou comprar 20 reais de xeréu, falero pra ela ali, com xeréu, hein? Sim. Aí aqui eu rajudo pra comprar roupa, com certeza. É verdade, com certeza. Maravilha, a senhora ajudou a comprar ração, né? É verdade. Papai do céu, ele deu em drogo. Amém. Amém. Olha aí, pessoal. Quem quiser colocar um dinheirinho, tá ali. A bolsa da Genoveva. E a gente vai seguindo nessa manhã, fazendo a tomada de preço. Tá de quanto aqui a melancia, patrão? Tá de 3 reais, de 5, de 2 e de 4. Eita, tem uma banda por 5 contras, hein? É 5 reais aqui, hein? E quem quiser comprar... Tá aqui na boca do Josivane. Olha o Josivane aqui. Ih, a Genoveva parou na banca da Dolorene. Vai colocar dinheiro, hein? Dinheiro, vamos colocar loja. Eita, contribuindo pra ração, né, Dolorene? Vai comprar ração pra ela, né? Vai ficar mais gordinha, né? Vai ficar mais gorda e bonita, né, Capai? Eita, mas já tá bonita, né? Dá pra ir. Olha isso. Dá pra ir. É a mais charmosa do Brasil. É a mais charmosa, né? É verdade. E tá fazendo sucesso, viu? Olha, tá vendo tudo. Já foi até pro TikTok. Foi mesmo. Oi. Quem quiser comprar colorau comigo, vem na barraca da nossa amiga Irene, que aqui você encontra o produto tudo fresquinho e novinho. Eita, tá aprovado pela Mahan Genoveva. Olha a Genoveva, pessoal. A gente tá aqui acompanhando o dia de compras. E ela parou na tua banca, viu? Tá vendo, Capão. Gostou da tua banca. Gostou, tá vendo? Ela só para em banca que vende barata. E é, né? Banca que vende caro, ela não para. Olha, a gente tá botando mais. De jeito nenhum. Olha a char que boa aqui, pessoal. Lenildo. Bom dia, Lenildo. Bom dia, irmão. Olha o cara, Rafa. É, o cara do momento. Eita, é sucesso, Lenildo. E a Jabá tá de quanto, Lenildo? 32. 32 o quilo aqui, pessoal. Olha aqui, deixa eu fazer uma foto bonita. Deixa eu tirar aqui a bolsinha. Olha a foto bonita da Jabá. Esse é o Lenildo. Baixou o abacaxi, foi? Opa. Eu ia tá quendo 3x5, só que eu não vou fazer. Tem chorinho, Lenildo? Tenho. Aí é no duro, no seco. Não tem chorinho, não, senhora? Aqui a gente não pode te enxinchar. Ele só faz um valor. Não tem chorinho nenhum, né? É palavra de rei mesmo, hein? É, palavra de rei. Eita, Lenildo. Olha aqui, a mulher disse que é palavra de rei, né, Lenildo? É assim mesmo. É preço nem grosso. Bora baixar. É láinha pra ver se ele baixa. O pessoal tá pedindo pra baixar aqui, hein? É, mãe e ratão se abaixar. Esse Lenildo eu vou te contar, rapaz. E tem melancia também aqui, pessoal. Olha lá pra dar melancia. Tá de quanto, Lenildo, a melancia? Melancia é 10 reais. Uma zabumba de melancia, hein? Olha aqui. Desconto, desconto. Olha, ela ganhou o preço. Olha, o teu presente hoje é novo, foi? Ela ganhou uma pimentinha. Eu fui comprar, mas ela me deu. Um colar. Eu dei pra ela, né? Vai botar no pescoço dela, né? Vai colocar agora na genoveva. Vai vendo, é? Olha lá, pessoal. Olha aqui nela. Rapaz, ela já tá tão periquitada, né? Olha, vai ganhar mais um colar. Tá vendo? O cidadão chega e tá rindo ali, né, cidadão? Você conhece a genoveva, cidadão? Não. Mas esse animal é pra se ver dizer, porque às vezes não estão usando o mouse, porque ela tá com proteção. Tá vendo, cidadão. Esse aí, olha meus amigos aqui, dos corregos. É bom a feira de cupira, porque aqui tem tudo. E é coisa boa aqui, ó. Além de toda mercadoria boa, tem uma de pimentação aqui pra mimar nós aqui na feira. Tem uma cabra educada, né? Isso também. Boa. Olha a cidra espantada ali, ó. Tá espantada, tia. Bom dia. A senhora já viu algo parecido, tia? A senhora ficou espantada, não foi? Ela disse, o que é isso, meu Deus? É uma marrã de cabra. Olha a tia espantada. Ela tá rindo agora, pessoal. É uma marrã genoveva, aqui no Novo Horizonte. Já conhece a genoveva, jovem? Não. É bonita, né? Não. Toda reboculosa. Olha lá, lá vai genoveva. É um sucesso. E agora disparou, viu? Milhares de views a genoveva. Tem a bolsinha pra colocar o dinheiro. Ela precisa comprar ração aqui, pessoal. Ganhou um presente, foi? Ela ganhou esse colazinho ali da amiga Irina, ali, eu já botei, ó. Olha, ganhou um colazinho. A tia chega a estar admirando aqui a genoveva, né, tia? Já tinha visto uma marrã de cabra assim, tia? Nunca? Primeiro bem que eu vi. Na sua idade, nunca tinha visto. Oi. O pessoal tá chegando por aqui. Genoveva é sucesso. E a gente tá acompanhando a genoveva, pessoal. Ela tá fazendo compras, né? Olha a genoveva aqui no bairro Novo Horizonte. Hoje, domingo, 14 de novembro. Sendo o dedo do like, Brasil. Genoveva só tem em cupira, viu? Lá vai ela. Lá vai ela aqui, ó. E o pessoal admirando aqui a genoveva. Olha só. Vamos ver o que é que ela vai comprar agora, né? Olha a genoveva. Rapaz, ela gosta de bolo, ó. Chegou aqui na banca do bolo, pessoal. Olha a genoveva aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai comprar bolo, Rambanho. Ela quer bolo, ela come bolo, é? Ela come. Faz 15 dias. Aí eu comprei um pastel e duas quentinhas daquela. Aí quando eu fui abrir o portão, que eu procurei a bolsa, ela comeu pastel, comeu ali. Quando eu procurei, rapaz, pra tomar com um cafezinho, que eu fui ver, ele comeu minha torta e o pastel. Foi mesmo, rapaz? Quando eu procurei, genoveva comendo. Genoveva comeu tudo. Quando eu comeu, ela comeu logo tudo. Olha aqui, pessoal. Com o meu nome dela? Genoveva, patrão. Gico velho já por louco. Conhecia a genoveva? Eu nunca conheci. Nunca tinha visto? Já vi muitas vezes, já. E aí, Tino, tudo bem? Tá bom, hein? Olha a genoveva, Tino. Dá um bolinho a ela aí. Olha a genoveva. Olha, colocou um dinheirinho, rapaz. Pra ela comprar ração, né, jovem? Verdade. Olha isso. Vou tomar um dinheirinho. Obrigado, Jesus, abençoa ela e toda a família dela. E que sempre dê em drogo, né? Porque tudo que a gente faz nesse mundo, Jesus sempre abençoa. É verdade. Né? Pra gente falar o bem, Jesus sempre ajuda a gente cada vez mais. E aqui, quando eu comprar lá, quando eu chegar em casa, eu vou gravar. E também vou botar no TikTok, no YouTube, no Kawai, a ração que eu compro pra ela. Tá certo, tá certo. E agora ele tá comprando um pastel aqui, rapaz. Olha só. E tá de quanto pastel, jovem? Tá de dois, meu irmão. Marran, Genoveva. Chega pra cá, chega pra cá. E a feira tá pegada. Coco gelado de manga de uva, cajá, abacaxi. E aqui tem o coco de sabor, pessoal. Você vai amar o coco gelado. Você adquire seu coco gelado de vários sabores aqui. Chega pra cá, você vai comer aquele chocolate branco. É o coco de sabor. Esse é o coco de sabor, né? É o coco de sabor, Capo. Aquele chocolate branco, é? É o chocolate branco. Tem danestré, cacau chô e lacrême. Ele paga quanto? Paga dois reais pelo coco gelado. Esse é desenrolado. É o coco de sabor. A gente vai girando Novo Horizonte hoje, domingo, dia 14, pessoal. E a Genoveva tá ali, ó. Olha a Genoveva. Lá vai a Genoveva, viu? Já comprou um pastel. Ela comprou um pastel de carne, pessoal. Genoveva vai lanchar já, já. A gente tá aqui no Novo Horizonte. Olha só. Tá dando uma casquinha de chocolate aqui, né, patrão? De chocolate. Toma. Ela não gostou não, hein? Não gostou não. É a água do coco. É. Essa aqui é o coco de maracujá, graviola, acelora, é o coco da fruta, viu? Eu acho que ela tá querendo tomar a água, viu, patrão? Ela quer a aguinha de coco. A casquinha ela não gostou não. Não gostou não da casquinha do coco, não. A gente tá aqui acompanhando a Genoveva. Cidadão tá admirado, né, cidadão? Já tinha visto uma cabra assim? Não, tinha não. Nunca na sua vida, né? Nunca na minha vida tinha visto, não. Deve até uma mulher que sabe que é o fim do mundo. Será? Será que é o fim? Eu tô a fim do fim, não. Olha a Genoveva. A Genoveva tá fazendo compras no Novo Horizonte. Hoje é domingo. Olha a Genoveva. É uma marranha de cabra. Vê só dar de mirada aqui, ó. Oi, chega pra cá. Vai metendo o dedo no like aí, gente. Vamos seguindo com a Genoveva. Hoje a tomada de preços é justamente na Feira do Novo Horizonte. Acompanhando a Genoveva. E ela chegou no alho roxo, rapaz. Olha isso. A Genoveva só para onde tá barato, viu? Ela parou aqui, olha lá. Tá de quanto o alho? É R$10,00. Dois contos? E ainda tem o café de guandu, né? Isso, o cafézinho de guandu. Eu só compro o alho aqui nela, porque o alho dela é novinho e é barato. É o alho roxo que você bota na comida pra dar aquele sabor. É a sofrigueza dela. A Genoveva já é acostumada. Por isso que a Genoveva parou, viu? Ela só para em banca que vende barato. Olha isso, pessoal. Genoveva na Feira do Novo Horizonte. É a alegria. Senta o dedo no like, Brasil. A gente tá acompanhando o dia de compras. E ela gostou do Francisco, rapaz. Olha isso, hein, Francisco? Olha, eu acho que ela encontrou outro dono, viu? Olha, a Francisca tá agradando a Genoveva. Ela quer ficar, hein? Olha só, rapaz. Teve que buscar ela pela orelha. Ela gostou do Francisco. Ela mesmo? Francisco. Conta essa história, Francisco. A Genoveva gostou do Francisco? Gostou do Francisco, Genoveva. Tá vendo o padrão? Gostou. Lá em Jaú, em Dos Coros, os meninos vêem a gente. Tá todo mundo vendo Genoveva? Hein? Tá todo mundo vendo Genoveva? É, tá bonita a Genoveva. Olha como ela tá ali, ó. Tá bonita, não tá? Tá bonita. Tá linda ela. Toda faceira. Tá. Eita, que a Genoveva é sucesso no Novo Horizonte. Pois é, é a cabra, né, padrão? É. A Genoveva. Genoveva. Genoveva, é o nome dela. É linda e bonita. E rebocolosa. Correto. É desse jeito. Lá vai Genoveva, feira do dia 14, pessoal. Já conhecia a cabra, padrão? É o Fiqueiro, tá com roupa cabra. É, é um sucesso a Genoveva, né? É, é. O Fiqueiro, né? É o Fiqueiro, né? É sucesso na Interred. Gente, deixa eu seguir agora. Exatamente com a tomada de preços, né? Pra gente finalizar aqui o vídeo. Senta o dedo no like depois de acompanhar a Genoveva no Dia de Compras. A Genoveva veio comprar no bairro Novo Horizonte. Hoje é a feira, tá topada, pessoal. E aqui tem um beiju, olha só, beiju, tapioca. Genoveva não apareceu aqui, não, foi? Não, hoje não. Passou direto? Passou direto. E tá de quanto aqui a tapioca? De dois reais. Beiju, tá de quanto? R$ 1,50. E aqui é assado na hora, né? Assado na hora, franjinha mesmo. Feito caldo de cana. Isso. Olha aí, pessoal, bora comprar tapioca. E a Genoveva foi fazer compra do outro lado, viu? A gente vai girando hoje, dia 14. Aqui a gente tem massa de mandioca, pessoal. Olha isso. Tem a goma também, né? Tem gente que prefere fazer a tapioca em casa. Deixa eu ver quanto é que tá o mercado aqui. Que é na bacia. Tá de quanto a baciada, patrão? Tem de todo preço, irmão. É de cinco, de seis, de oito. E é feito também da bacia, né? É verdade. A goma e a massa são iguais, o preço? É igual o preço. Tanto faz como fez. É verdade. E a tia comprou aqui o quê, tia? Bom dia. Pegou, irmão. Comprou a goma pra fazer tapioca. É, irmão. É desse jeito. E tem o fubá, né? Tem o fubá. Ô, irmão, é o mesmo preço. Mesmo preço. Eu queria mandar um abraço a meus irmãos em Lençóis Paulista. Manoel José da Silva e Benedito José da Silva. E a todos meus parentes em Lençóis, Doce Código, Jaú. E a Genoveva, ela passou aqui ou não? Ainda agora, Inha. Genoveva é uma figura, né? É verdade. É uma coisa muito interessante. É a Rani Cabra. É verdade. A Rani Cabra, que é sucesso aqui no Horizonte. Bora seguindo, pessoal. Hoje, dia 14. Tem muitos cereais por aqui, ó. Olha, feijão, farinha. Olha só, gente. Só cereais aqui. E tem até o milho aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente pode comprar cereais no precinho bom, né? Deixa eu ver como é que tá o preço aqui. Tá de conta a farinha, patrão? Tá 4 reais. 4 contas aqui, gente. Olha aqui, ó. 4 reais. Aqui é pro camarada escolher. A gente vai girando. Olha o pé de moleque na palha da bananeira, Rafa. Já comeu esse pé de moleque na palha da bananeira, Zezinho? Eu já comi. Já comi e é gostoso. Tapioca também é primeira. Vixe, é bom, né? É, ave maria. Agora a tapioca aqui é bem baratinha, né? É, baratinha. Mas eu só compro aqui, porque é baratinha demais. É testada. E aqui é na hora, pessoal. Olha aqui, ó. Tá sendo feito na hora. E continua de quanto a tapioca? É 1 real. 1 real. 1 real. Aqui é baratinha demais, Zezinho. É baratinha demais. Por isso que eu compro aqui direto. E se chegar cedo, a gente toma um cafezinho. Oxe, a gente já tá fazendo já, amor. Já tá fazendo, é? Tá. Ah, tu é cliente VIP. É, o café é chá e tudo que eu gosto. Tu compra a tapioca de 1 real, a gente toma um café. É, e apoia. No 0800. 0800. Eita negócio bom, pessoal. Tapioca de 1 real aqui, ó. 1 real com direito a café. Tá barato demais, viu? Zezinho vai encher o bucho. E apoia, mano. Vamos embora, Zezinho. Vamos comer, mano. A gente tá no Novo Horizonte, hoje dia 14, pessoal. A Genoveva tá lá atrás, tá fazendo compras. E aqui a gente tem o original, o Espetinho, que é sucesso. Olha aí, quando você vira em São Paulo, pra Pernambuco, procure Frigato. O original que eu tomei roupa. Eita, rapaz. Tomou uma chuva. Tomei uma chuva, fui pra Bezentacito, tô aqui com a bunda só em loro. Olha, o nosso amigo Frigato tá falando bem assim. É ruim demais, né? O cara quer falar. Péssimo, péssimo. É complicado. Mas o Espetinho continua na qualidade, nota mil. E pagando... Três reais. Três contos aqui, pessoal. É o original, é o Frigato. Vem pra Cupira, Catende. Feira mais aonde, Frigato? Só aqui. Catende. Frigato é o original, viu? E vamos girando. A feira do dia 14, pessoal, tá chegando. Senta o dedo no like. Que, olha, a gente acompanhou Genoveva hoje fazendo compras em Cupira, gente. É um sucesso. Brevemente ela vai estar com Pix, viu? E conta bancária. Aqui a gente tem Jeremon. Olha as talhadas de Jeremon. E o bicho tá bonito, hein? Olha a coloração aqui do Jeremon, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o vendedor deu uma saída, né? O vendedor deu uma saidinha. Aqui a gente tem milho verde. Olha que fartura aqui, pessoal. A gente tá em novembro, Ramba. E milho verde, tudo na bacia aqui, ó. Olha as baciadas. Tá cheia derramando aqui de batata. O vendedor tá mais aqui adiante. Deixa eu ver como é que tá o preço do milho verde. A macaxeira aqui tá descascando que se amostra, né, Flávio? Aham. Olha quanto é que é a macaxeira. Tá de R$3,00. R$3,00. Três conto o quilo. O quilo, R$3,00. E o milho verde? O milho verde é 3x2, 3x2. Olha aqui, pessoal. Milho verde 3x2 aqui, ó. Na tuia. Olha só o milho verde. E aqui a gente tem plantas. As plantas aqui é um sucesso, pessoal. É tudo fruta. Olha aqui tem um pé de uva, hein? Será que tem uva, pessoal? Pé de uva. Aqui a gente tem goiaba. Pimenta. Olha, a pimenta já tá. Camarada cuia ali. Laranja. Rapaz, aqui é um paraíso, né, cidadão? Bom dia. Bom dia. Aqui é um pomar, né? Um pomar completo. Você que quer ter a sua horta, a sua chaca, a sua horta, é só vir aqui aos domingos aqui que você vai adquirir seu pé de fruta. E o preço acessível, né? O preço acessível. Um preço bom, viu? A partir de cinco reais tem... A partir de cinco conto? Cinco reais tem pé de fruta aqui, viu? O que é que tem de cinco reais aqui? Cinco reais tem aqui, ó. Pé de... Azeitona, né? Azeitona, isso. Olha, azeitona. Por cinco conto. Isso, tem a canela também. A canela? Cadê a canela, padrão? Isso aqui, ó. Eita, pai. Que é muito bom. Certo. Tem um pé de rumar a partir de cinco reais. Cinco reais. Trote, fruta também. Tem a rosa do dissesse também ali, ó. Por cinco conto? Não, é mais caro. A rosa do dissesse é mais caro um pouco, viu? E tem as mangas aqui, né? Tem as mangas, mangas enxertadas, tem manga rosa, manga espada, manga tome. Saindo por conta aqui? Manga rosa, a partir de vinte e cinco. Vinte e cinco. As enxertadas, né? O senhor quer passar o telefone de contato? Tenho, o telefone aqui, tio. Passar o telefone aqui, pessoal. Até porque, quem tiver interesse, pode ligar e até reservar. Reservado, estamos assim, né? Telefone oito nove dezessete trinta e quatro nove oito. Oitenta e um é o DDD? Isso. Fala direto com o Henrique. Então, baixinho das plantas. O baixinho aqui. E a jaboticabeira está de quanto, baixinho? A partir de oitenta reais. Olha aqui, pessoal. Olha, pede o jaboticaba aqui, ó. Olha só. E aqui o senhor garante que logo, logo está colocando jaboticaba. A partir daqui dos seis, seis meios, oito meios já está florindo. Só você, a pessoa goar. Tem que cuidar bem, né? Cuidar bem deles. Que logo, logo ele vai começar a produzir. Rapaz, tem até aqui comigo, ninguém pode aqui, ó. Aqui é para tirar o olho gordo, né, padrão? O olho gordo, é. O povo fica para tirar o olho gordo, né? Tem o alecrim também, que é muito bom também. Tá de quanto aqui as mudas? O alecrim é a partir de cinco reais. Tá certo, então. Quem quiser comprar, pode vir no Novo Horizonte. Também, isso. Tem uma árvore para sombra, fazer sombra também. Todo domingo o senhor está aqui, né? Todo domingo aqui. Você que nunca veio aqui, que é da redondeza, aquele cupiras. Pode vir aqui aos domingos, tem muitas coisas boas aqui aos domingos. A feira aqui do Novo Horizonte, muito bom. Que é um feirão, né? Feirão aqui aos domingos, viu? Obrigado pela sua atenção, viu? Obrigado aí. Tá aqui, pessoal. Olha só, tudo de bom. Plantas e, na grande maioria, frutíferas. Tá aqui. Obrigado.